O canal Fome e Festa Janta Guilherme E diz assim Mergulhei nas incertezas do amor Fui louco, sonho e a dor Aonde se vim Exame louco Dói demais O silêncio E o vazio frio dos lençóis Dói demais Quando a noite Invade o nosso quarto E traz no vento meu grito de amor Mãe Mãe Entendi mas Não fui capaz De tomar conta de mim E amei assim Mãe 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 Aonde se vim Exame louco Dói demais O silêncio O silêncio E o vazio frio dos lençóis Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais Dói demais